E aí galera, aqui é a Jana. Hoje eu vim trazer aqui um vídeo explicando pra vocês o que aconteceu esses dias. O moderador começou a bloquear todo mundo aí do canal, desde os inscritos mais frequentes, antigos aí do canal, os mais novos, os membros, ele bloqueou todo mundo, foi muita gente bloqueada, eu já desbloqueei todo mundo. Eu peço desculpas por isso, eu não sei quem é, mas eu já tirei a moderação de todo mundo. Eu deixei só três moderadores, que foi o Guarini, o Leonardo e o Eduardo, porque são os moderadores mais antigos aí do canal e eu tenho certeza que não foram eles, eu tenho uma grande confiança neles, vou deixar esses três até eu resolver esse problema. Os outros moderadores eu peço desculpas por ter que tirar a moderação aí de vocês, mas foi o que eu pude fazer no momento, foi que o pessoal, meus amigos e amigas aí me deram essa ideia pra mim poder resolver, né? Porque assim, essa pessoa, que eu não sei quem é, para de bloquear todo mundo. Aliás, que coisa, hein? A pessoa tem tempo pra ficar bloqueando os outros, né? Tem tempo, mas pode deixar que eu vou descobrir quem foi. Mas mesmo assim, já está resolvido, já desbloqueei todo mundo. Obrigada aí a todos que quiseram dar uma ajuda, me mandaram mensagem, né? Me ajudando, dando uma ideia do que eu poderia fazer, como fazer para descobrir quem foi. E também agradeço aí o pessoal que me contou que foi bloqueado, né? Não desistiu do canal mesmo sendo bloqueado. Veio falar comigo, ó, Jana, eu fui bloqueado. Então é assim que eu fui ver que estava todo mundo bloqueado, né? Banido do canal. Mas já está resolvido o problema. Obrigada aí a todos que ajudaram. Desculpa aí quem foi bloqueado, mas já está tudo desbloqueado novamente. Obrigada aí pela força de vocês. Assim eu vejo quantos amigos aí eu tenho no canal, dando aquela força. Espero aí que os moderadores que eu tirei a moderação não fiquem tristes. Porque foi o que eu pude fazer no momento até eu resolver. Não que eu não tenha confiança em vocês, mas é que eu tive que fazer isso. Para mim poder resolver, tendo só esses três moderadores, vai ser bem mais fácil. E é isso aí, pessoal. Obrigada aí por ter assistido, por acompanhar o canal sempre. Obrigada, até mais, tchau. Tchau. Obrigado.